Realização do 14º Festival de Pesca aqui em Vila Bela, a Sérgio e Matheus retornando a este município, trazendo muita alegria para a galera. Com certeza, é um prazer imenso, cada vez que a gente está por aqui, graças a Deus a galera aqui de Vila Bela recebe a gente com o maior carinho e a gente fica muito grato. É a festa maravilhosa, não tem como descrever, maravilhosa. Agora a galera de todo o estado do Mato Grosso pode esperar bastante que com certeza, futuramente fazendo tanto sucesso, o Sérgio e Matheus a nível nacional. Com certeza, é isso que nós esperamos, trabalhando muito e fé em Deus, nós chegamos lá. Se você também é safado, pode vir comigo que vai começar, não esqueça do iso, se caixa, apanhe a cerveja pra comemorar. Se quer beber, vamos pra casa das tias, lá tem hora, putaria, dia, noite, noite, dia. Se quer beber, vamos pra casa das tias, lá tem festa todo dia, não tem hora pra acabar. Se você também é safado, pode vir comigo que vai começar, não esqueça do iso, se caixa, apanhe a cerveja pra comemorar. Se quer beber, vamos pra casa das tias, lá que mora, putaria, dia, noite, noite, dia. Se quer beber, vamos pra casa das tias, lá tem festa todo dia, não tem hora pra acabar. Se quer beber, vamos pra casa das tias, lá que mora, putaria, dia, noite, noite, dia. Se quer beber, vamos pra casa das tias, lá tem festa todo dia, não tem hora pra acabar. Amor, final tema chegou, vem cá que eu vou ficar, essa feira eu vou sair, vou farear. Simbora! Vamos lá! Se você vai com o trabalho, o Ricardo é em criação Ele pega a sua mulher e deita no seu colchão Ele usa o seu chinelo, seu tijama amarelo Mas atu com seu negócio, sua mulher é grande no pós Ele toma banho quente, usa sua pasta de dente Você se sente de vaga, vai ter o Ricardo amado É da nova, pega a velha, me pira o amaneia Você não tem nem noção Afoga o danço Afoga o danço Pra ter essa apaixonada Um beijar flor em meu jardim Cheirando roças e jaspins O céu refleto de fantasia Com sonho bom em noite fria Se sou certo ou errado Você diz que o amor conspira no seu lado A quem possa não saber Fingir ou ter o que o amor pode esconder E deu ruim você Para o mundo que eu quero descer Tava na lua com saudade de você Ainda bem que acordei pra te amar Nesse sonho de alguém Queremos separar Para o mundo que eu quero descer Tava na lua com saudade de você Ainda bem que acordei pra te amar Nesse sonho de alguém Queremos separar Meus efeitos ainda dominam Em minha sembrança Só me distancia do fim da batalha Travado em tentar te esqueci Te vivi pros meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que me beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim No efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua dor Que no meu peito invade Tchau Tchau Tchau